Já falamos tanto A imensidão do rico cenário Não deixa o assunto ficar esgotado Como é gostoso o plantio do alho E tudo que envolve o contato com a terra Como brilham longe as voltas de orvalho Quando o sol lhes beija no topo da cena Assisti o desarme da velha arapuca Com algo agitado em seu interior A cauda do gado expulsando as mutucas E o girassol mudando de cor Isto é meu sertão Tão puro e tão belo Em cada estação Muito mais eu te quero Isto é meu sertão Tão puro e tão belo Em cada estação Muito mais eu te quero O cheiro da terra Nas primeiras chuvas Ruídos das mesmas no teto sem fogo Barandas de enormes parreias de ruas A pose do gato A pose do gato ensultando o cachorro O leite no balde O pão queira em casa O fogão de lenha O enorme tacho O despertador em forma de asas O banho entre flores Um belo reiço Você que nasceu Num apartamento Cresceu entre sombras Dos prédios das ruas Vem sentir a brisa Relíquia do vento Ver um céu de estrelas E o clarão da lua Simples habitante E uma palhoça Nos revela coisas Que o sertão ensina O som da viola Remédio da fossa E as folhas de ânimo E caneca da mina Isto é meu sertão Tão puro e tão belo Em cada estação Muito mais eu te quero Isto é meu sertão Tão puro e tão belo Em cada estação Muito mais eu te quero Tão puro e tão belo E você te quero